Olá, meus amores! Como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus! Ó, a nossa aula de leitura de hoje será o seguinte. Vocês irão pesquisar, tá certo? Um poema pode ser o poema que vocês preferirem, tá certo? Vocês vão pesquisar um poema. Depois que pesquisar, você vai escrever esse poema lá no caderno de português, tá certo? Depois que você pesquisar e escrever, aí a tia vai mandar lá no grupo do WhatsApp as perguntas para vocês responderem sobre o poema que vocês pesquisaram. Então, vocês vão responder qual é o nome do poema, qual é o nome do autor do poema, né? Quem foi a pessoa que escreveu esse poema. Vamos responder também quantas estrofes tem o poema. Depois, quantos versos tem o poema. E a última questão, vocês vão ilustrar o poema que vocês copiaram, tá certo? O que é ilustrar, né? Ilustrar é você desenhar. Então, você vai desenhar sobre o que fala o poema que você escreveu, tá certo? Então, essas perguntinhas a tia vai mandar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Mas, ó, lembrando. Quem aí em casa lembra o que é uma estrofe? Uma estrofe é o quê? Cada partezinha do texto, né? Que é formada por um conjunto de versos. E o que são versos? Cada linha do texto. Muito bem. Então, ó, reveio. Estrofe é cada parte do texto. Versos são cada linha que o poema tem, tá certo? Então, pesquisem um poema bem legal aí que vocês gostam, tá certo? Copia no caderno e depois respondem as perguntinhas, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de leitura de hoje, tá certo? Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo. E até a próxima aula, se Deus quiser.